Música 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 Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um jogador Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um jogador pra mim Desse jeito assim Que alegre o meu viver Música Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um jogador Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um jogador pra mim Desse jeito assim Que alegre o meu viver Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí